O incêndio destruiu parte de uma grande empresa de materiais elétricos de Astorga. Astorga fica na região noroeste do nosso estado. Ô, Fábio Guilherme, isso acontece nessa noite. Prejuízo muito grande? Destruiu tudo o incêndio? Muito grande, viu, Iva? Porque tinha ali um grande estoque de materiais elétricos, né? Transformadores, geradores de energia e tudo isso foi destruído pelo fogo. O incêndio, ele ficou mais na parte externa do barracão. Então, se ele tivesse entrado ali, se ele tivesse conseguido invadir o interior desse barracão, muito provavelmente seria muito maior o prejuízo. Os bombeiros comunitários ali de Astorga foram muito rápidos, em parceria com a defesa civil também da cidade. Caminhões-pipa da prefeitura de Astorga também ajudaram, até que as equipes de Maringá fossem até o município de Astorga. E aí toda essa equipe conseguiu controlar o fogo e evitar que entrasse dentro do barracão. As chamas começaram em um caminhão, que estava do lado de fora desse barracão, desse depósito. E aí o fogo foi se espalhando rapidamente e destruiu uma grande parte, então, dessa empresa, que é uma empresa especializada em materiais elétricos. Eles produzem alguns materiais no local, inclusive. E aí o prejuízo foi muito grande, porque uma grande quantidade de estoque ali, de fios, de transformadores e geradores de energia, foram todos destruídos pelas chamas. Ninguém se feriu, segundo informações dos bombeiros. Riva.